Bom dia, gente! Hoje é um sábado, sábado dia 5. Eu tô perdida no dia, gente, e hoje eu vou levar vocês para o dia da minha quarentena, como é um dia meu aqui em casa, porque sábado tá sendo igual todo dia, então vamos mostrar sábado, porque, né? Porque é sábado! Então, é isso! Se você quer ver o meu vlog, vem com a gente! Aqui tá o meu piru, na verdade é um fiesta, ele tá aqui já temperado, tô deixando aqui pegar um pouco de gosto pra levar pro forno. Olha que bonito! Aqui ele tá, depois coloca pra assar o resto da noite, pra fazer a ceia de noite. Agora eu vou fazer uma sobremesa, para a minha ceia de Natal à noite. Vou fazer gelatina colorida, só que a minha gelatina vai ser de dois sabores, vai ser só de morango e vai ser só de uva, porque é isso que a gente tem na quarentena, é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer... Vamos ver como que faz, como que eu fiz a gelatina. Minha irmã falou que é 500ml, que mó de preparo. É 250ml por negócio. Então, como eu tenho duas de morango, é 500ml, mas eu vou fazer pra ficar mais dura, vou colocar 450ml. Vou pegar aqui, encher de água. 150ml M acts E dois rostezinhos de trinco E doze rostezinhos de trinco. Música 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 Tá aqui, nesse, eu vou fazer nesse daqui A de 250 Essa daqui já tá pronta, eu vou tirar essa daqui, na verdade, porque como esse fogo demora muito mais, eu vou passar esse pra esse sabor Agora minha mãe falou que precisa colocar um pouquinho de água gelada aqui pra parar o cozimento Lada Só pra parar o cozimento Mexe mais um pouquinho Essa daqui ainda tá E essa daqui eu vou colocar já no pote E levar na geladeira E vamos para a geladeira E vamos para a geladeira Terminei de fazer chapéu no meu cabelo Lavei Tá achando gagajilhão, gente, porque eu amo Comendo muito chocolate, porque eu tô de TPM, então eu mereço Vou mostrar pra vocês o meu look pra minha ceia de Natal Ó, tô com esse macacão preto aqui, que ele é bem confortável E pantufa, né, gente Eu tô com pomada, porque eu tô cheia de afta na boca, por isso que eu tô meio atravada assim, tá, gente E a gelatina eu desisti de fazer, por quê? Porque ela não endureceu, não tá no ponto certo pra fazer uma gelatina colorida, então eu decidi deixar comê-la normal É a vida Ai, gente, eu comi Tava muito bom Agora eu vou ficar aqui no meu quarto esperando começar a live do Jorge e Matheus, né Porque é quarentena, a gente tem que aproveitar as lives Coloquei um brinco pra ver se eu fico mais arrumada, já que eu não passei maquiagem Vamos esperar a live Eu quero a live do La Santana Nina Pessoal, desculpa, não falei mais com vocês, não finalizei esse vlog Bom, mas esse foi o meu dia de sábado É, ontem eu fiquei, terminei o dia assistindo a live do Jorge e Matheus Acabei dormindo lá pra meia-noite, acabei não vendo o final da live Mas foi bem legal E esse tá sendo o meu dia a dia na quarentena Então é isso, espero que vocês tenham gostado De ver mais ou menos como que tá sendo o meu dia, né Todo dia tá sendo quase assim E aí, se vocês quiserem a receita da gelatina colorida que eu acabei não fazendo Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem no site, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!